E claro, lógico, o time aqui não vai parar e a tendência é vencer, mas nem sempre é assim, nem sempre é assim, nem você faz um time inferior que trabalha menos, mas consegue também. Não é regra, mas acontece com o futebol, gosta disso. Os dois times ali com o protocolo de arbitragem, arbitragem que será do Jonathan Pinheiro, árbitro na batida, joga o primeiro a quinto jogo aqui no estádio municipal 1-2.